Olá! Hoje a técnica que eu me inspirei para pintar a peça foi a técnica do sumiê, que é uma técnica oriental que surgiu na China, mas foi levada ao Japão, aonde ficou mais conhecida. Os desenhos são monocromáticos e eles usam a tinta Nankin. No caso da porcelana, a nossa tinta é em pó e eu começo fazendo a preparação da tinta. Eu espatulo a tinta colocando aos poucos o óleo até eu conseguir uma consistência de pasta dental. Nós vamos pintar bambus sobre a porcelana e este tema, além de qualquer peça para conjunto de comida japonesa, também é uma ótima opção para fazer presentes masculinos. Vamos precisar de um pincel chanfrado e um pincel reto. Antes de começar a pintura, limpe toda a peça com álcool 99. E para começar a pintura dos bambus, vamos usar o pincel reto. O tamanho do pincel vai depender do tamanho do bambu que você queira pintar. Eu carrego o pincel só de um lado e começo a fazer as pinceladas de baixo para cima. É muito importante carregar o pincel só de um lado para que aconteça esse degradê do mais escuro para o claro. Repare que eu retiro o pincel do prato para dar a impressão do nozinho do bambu. E quando eu retiro o pincel da peça, eu faço uma dancinha com ele para a lateral, deixando o espaço e encaixando o próximo gominho do bambu. De baixo para cima, carregando o pincel somente de um lado, retirando o pincel e recolocando ele, fazendo os galhos do bambu. E agora, para fazer as folhas e os galhos, eu uso o pincel chanfrado. Começo fazendo os galhos do bambu, usando a ponta do pincel chanfrado. A ponta do pincel chanfrado me permite fazer um galho bem fininho. E eu começo a pintar as folhas, apertando o pincel e puxando, formando assim as folhas dos nossos bambus. É muito importante carregar o pincel de maneira adequada. Nunca com excesso de tinta. Como na porcelana a gente não pode colocar excesso, para carregar o pincel, a gente carrega ele com pouca tinta. Por isso, eu sempre coloco uma gotinha do lado da minha tinta espatulada. E toda vez que eu vou carregar o pincel, se necessário, eu coloco um pouco do óleo no pincel, para formar as pinceladas. E eu completo todos os galhinhos com as folhas. Gente, é uma técnica simples, porém requer treinamento. Quanto mais praticar, mais treinar as suas folhas, o seu bambu vai ficar mais delicado e suave. Finalizei agora a pintura. Eu pretendo fazer um acabamento neste prato. Acho eu que de prata. Então, quando eu fizer o acabamento, eu vou mostrar para vocês. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da dica, da inspiração na técnica do sumier. Os nossos bambus monocromáticos. E como sempre, eu fico aguardando os recadinhos e os comentários de vocês, que é muito importante. Eu adoro receber. Beijos para vocês.